Não, não, não. Esse bagulho de bloquear e não cair na mesma fila, isso é lorota, cara. Isso é tipo, é conto de fadas, tá ligado? Isso aí é a mesma coisa que a sua mãe fala pra você que você é lindo e inteligente, tá ligado? Ai, filho, você é lindo e inteligente. Tipo, é lorota, tá ligado? É igual, cara. Eu não posso jogar de galho, mano, mas tem muito, muito pio e dano. Último jogo. Se eu perder, eu quito. Ah, não, rengar, cara. Pronto, tem uma em rengar no outro lado, mano. Por quê? Por que eu não posso ter um jogo, cara? Um jogo sem um câncer. Ou é blitz no meu time ou é rengar no time mesmo. O jogo daqui é nosso, hein, gratão? Eu acho que foi o jogo daqui é nosso, você te perdeu. O cara adora jogar de ziggs, cara. Esse joga é muito divertido. O fora, otário. Hum, aí eu trolei, né? Esse reizinho não é pra ter, não. O graga está top. O melhor é nada, brulho é meu aqui. Ah, meu parceiro, esse que está na dígica. Ele roubou? Roubou nada. Nice. Nice. Roubei o lobo dele, pelo menos. Ó, eu vou lá. Cuidado. Eu não tenho skill. Eu joguei ali, senão, tipo... Nossa, mas que saco, mano. Os caras não vão deixar aí base, né? Ele está aí, cuidado. Victor está subindo também. Ó, Victor está aqui, ó. Ó, o Victor está pela bunda. Cuidado. Ok, voltou. Ó, o Greg está bot. Victor sumiu. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Não, ele não é parceiro. Matei, matei. Meu Deus, infeliz. Nossa, nem fudendo, velho. Que o cara sobreviveu isso tudo ainda. Porra, se a gente tiver... Ô, vai dar muito bom. Meu Deus, isso vai dar muito bom. Vai sim, vai bom. Mais umzinho. É, gastou o frente aí, Gregão Sul, tário. Caralho, aí eu... Nossa, mano. Quer minha bunda? Aí o Dachi está lá no teto, hein, cara. Caralho, meu Deus. Quer minha bunda também? Tá pronto, tá. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu estou... 15 segundos eu tenho ult. Não, meu Deus. Tá morto. Bote. Boa, gratão. A gente perdeu o Bote. Será que eu salvo no meu ultimente? Não vai, guarda. Não sei, acho que não. Eu salvei. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, vai, 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 vai. Amor. Tic, matou? Nadei. Nice, boa. Mano, tinha alguém aqui, cara. Quem aqui está? Eu rei, agora, eu rei, agora. Achei, vai, eu tenho 3k de gol. Ah, mano. Cara, está muito legal. Como é que saiu? Ah, tá, vai pegar um ziggis de gosto, sim. Ó, Vitor sem flash. Feio. Bom. Os caras estão todos dando merda aqui. Tiro meu. Cuidado, cuidado. Bora. É, acabou o jogo. Bora, gratão. Meu, a gente levou duas torres na sequência. Eu vou, quando eles gruparem, eu vou ultar mesmo, tá ligado? Do fraco, tipo, amaciar, tá ligado? Porque daí, tipo, a reta stunner e o Rengar entra mais suave, porque eles têm reset. Aham. Demais. Ó, o Rengar está top. Não estou com medo. Bora, 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 bora. Eu só tenho medo do Rengar. O resto, o resto é guard. Meu, os fracos não estão fortes. Tá, o click só fechou. Fechou e deu 1. Ah, esse eu vi. Tá, se... Fá, que eu não devia ter feito isso. Só se fá. O que é o Rengar? Arakubaki? Arakubaki? Eu consigo? Falou. Quer matar esse cara aí? Meu... Olha aqui, aqui, cuidado. Ó. Mano, olha esse dragão. Que bagulho ridículo. Esse foi o ultimate do zoneamento, capa. A Tristanã está forte, velho. Ah, mas se ela morrer... Ó, o Rengar deu TP top, tá? Espera essa merda acabar, cara. Acabou. Mano, tem que aproveitar que ele está sem ultimate e fazer alguma coisa. Vamos puxar a mid, cara. Ah, é a Tristanã. Ah, mano. Mano, a gente quer pra essas doi tão fácil. Ó, de novo, a Tristanã trollou, cara. Ah, mano. Eu vou morrer por causa do... Ah, eu ia virar meu Rengar, mas como? Eu ia brotar um dragão. Eu vou morrer, né? Eu acho que é o Flash, mas dá pra... Ah, mano, essa Tristanã está estuprolando, você vê, né? Não. Cara, triste. O meu trabalho é ficar atrás do crown. Mais, mais. Nice. Nice. É barão, hein? Ó, ó, ó. É uma janela de 15 segundos entre eu e o... Cadê o Rengar, cara? Cadê o Rengar? Cadê o Rengar? Meu Deus. Meu Deus, vou dar minha bunda pra esse cara. Bom, acabou, né? Três mortos. Tá, zero barão, zero barão. Corre aqui, cara. Tá, mano. Agora vamos grupar com essa merda e dar seed. Não. Não, a gente estava tipo, era só puxar ganho. Ganhar, mano. Grupa mid, please. Ai. Só aqui. Voltei já. Três drags de oceano. Três drags de oceano. Três. Vamos. Ai, meu Deus. O Rengutu sai, ué. O Rengutu sai. Mas qual lado que ele está? Fica junto. Não sei, mas só ficar geral junto. Essa merda não acaba, não? É foda. Olha lá. Deu bom, deu bom, deu bom. Acabou, 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 acabou. Caralho. Zingas louco. Ah, ha, ha, ha. Blá, 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 blá. Tipo, tudo bem? O que é, ratão? Ah, meu. Já tem... Ah. Corre. Calma, o Degonuiceno vai rumpar. O Degonuiceno vai rumpar. O Degonuiceno está rumpando. Ó, ó, ó. Tá mech, tá mech, tá mech. Nice. Nice. Mano, esse cara tem bolas. Guadão? Aham. Ai, 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 me ajuda. Ó, tá aqui, ó, embaixo. Tá aqui, ó. Aham, eu vi. Então. Mas o time não viu, cara. Mano, a gente leva isso. Leva a torre, leva a torre. Tá bom, gente. Nice. Dá pra levar isso aí, ó? Dá, dá. Cara, é. Cara, trava. Eu vou um ataque do Zix lá na torre e cá, cara. Ó, o Gragas. Tá morto. Dá bem, galera. O que é isso, Tumbo? Ah, mano. Eu sabia que a gente não ia ter lutado nesses Bushzinhos. Aí, nice. Comba com o Kazin. Comba, Kappa. Eu tenho o Red. Mais um auto-ataque e eu levo a torre. Mano, eu vou ficar de longe mesmo. Coloca a torre. Coloca a torre. Não, caiu, caiu, caiu. Matou? Loooooo. Caiu a torre já. Matou a torre já. Bora levar a mid? Cuidado com o Fog. Ele dá muito. Ele dá muito. Passei. Não Mentira, a gente vai ganhar Claro que vai, mano Tô de Ziggs Ganhou, meu garoto Nem fudendo Caralho Não morri nenhuma vez esse jogo Caralho, velho Que jogo desgraçado, mano Não acredito que a gente ganhou Mano, eu sujo por desses Olha o que a gente tem que fazer pra ganhar Tem que levar uns 3 líbios ultra hard Caralho Caralho, eu tenho 38k de dano Gente, velho Nice Poo, 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 poo Ain't nobody gonna do it for you Poo, poo, poo Poo, poo, poo Don't hesitate Just shoot Yo, why you believe in the propaganda? Why everybody sound like they wanna be from Atlanta? Are you the voice of the echo? Are you the nail of the hammer? Boo, poo, poo, poo Poo, poo, poo